Centenas de agricultores familiares se reuniram no CTG de Nova Prata do Iguaçu para celebrar os 10 anos da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do Paraná. Foi um dia com diversas atividades voltadas à agricultura familiar. É um evento que oportuniza os agricultores familiares de todo o estado trocar experiências, trocar, intercambiar sementes, intercambiar conhecimentos. A Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar foi criada a partir do Congresso Estadual da Agricultura Familiar realizado em dezembro de 2013 em Francisco Beltrão, com mais de mil agricultores presentes. Fazem parte da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, Sindicatos de Trabalhadores Rurais e as associações sindicais, totalizando 52 entidades filiadas em seis micro-regiões. Nesses 10 anos nós tivemos um grande avanço da agricultura familiar. Consolidamos esse setor como estratégico para o desenvolvimento do nosso país e com certeza a partir desses 10 anos de história nós temos grandes perspectivas para frente de transformar a agricultura familiar cada vez mais num lugar para que seja além do debate do agronegócio. Que a agricultura familiar seja um espaço de vida, um espaço em que as famílias, as pessoas possam viver com dignidade, com qualidade de vida, tendo renda, preservando o meio ambiente, trabalhando cada vez mais a sustentabilidade ambiental, econômica e social. E durante a comemoração também foram realizadas as finais do Festival de Música, concurso de culinária e de fotografia. As etapas foram realizadas nos municípios com o objetivo de estimular e mostrar o potencial cultural da agricultura familiar. Mostrar para a sociedade e cultivar a cultura da agricultura familiar. Na culinária, na foto e na música. Tem muita coisa boa aí, né? Com certeza. Hoje será um dia marcado não apenas para nós da FETRAV, mas para Nova Praça do Iguaçu, para a nossa região, porque está muita coisa boa acontecendo. E aí E aí E aí Obrigado.